Tererê-tarará, tererê-tarará Soca tá turbinada e eu fazendo tarará Tererê-tarará, tererê-tarará Meu pare não tocando e a galera vai no tarará Vem, 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 vem Vamos embora na dancinha do verão Não tem problema não Se você não me quer Eu pego o meu carro e saio pra dar rolé Caio na bagaceira, eu vou ficar na toa Se você me encontrar, olha que eu já tô de boa De boa companhia, só cata turbinada Meu pare não tocando e muita cerveja gelada Tererê-tarará, tererê-tarará Soca tá turbinada e eu fazendo tarará Tererê-tarará, tererê-tarará Meu pare não tocando e eu fazendo tarará Tererê-tarará, tererê-tarará Soca tá turbinada e eu fazendo tarará Tererê-tarará, tererê-tarará Meu pare não tocando e a galera no tarará Vambora, vem, vem Uh, 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 uh Terere parará, só gata turbinado e eu fazendo tarara Terere parará, terereparará Meu parê não toca o que eu fazendo vai, vai Terere parará, terere parará Só gata turbinado e eu fazendo tarara Terere parará, terere parará Olha meu parê não tocando e a galera fazendo assim, ó Terere parará, terere parará Mãozinho na frente, mãozinha na frente, isso, vai, vai, vai Olha meu paredão tocando e eu fazendo tarará O tererê tarará, tererê tarará Tá linda, maravilhosa, venha, venha, vai! O tererê tarará, tererê tarará Olha meu paredão tocando e eu fazendo tarará Michael Jonathan DJ, o número um dos caridões Ou vai no tererê, ou vai no tarará Se vai no tererê, ou vai no tarará O dia amanhecendo e o sol nascendo E você aqui do meu lado, bebê Mas eu não me lembro o que aconteceu aqui Eu pensei qual o seu nome, mulher Tá legal, vambora, venha, vambora, venha Mas que cachaça louca, papapá Bebi a noite toda aqui Não me lembro o que aconteceu Mas que cachaça louca, bebê a noite toda Não me lembro o que aconteceu Me diz que oração, o que aconteceu Porque parceiro tem um carro na minha sala Eu não me lembro, só sei o que aconteceu Que no meu topo tem uma tatuagem Espeita pra esse amor, meu Deus, que confusão Que loucura que eu fiz Eu misturei bebida com o cidela Fiquei maluco, fiquei doidão E a galera levanta a mãozinha, balança Que anda, vem! E já são sete da manhã E ainda não lembro de nada Nem lembro o nome da garota Que amanheceu na minha cama Mas já são sete da manhã E ainda não lembro de nada Nem lembro o nome da garota Que amanheceu na minha cama Que cachaça louca, papapá Bebi a noite toda aqui Não me lembro o que aconteceu Mas que cachaça louca Bebi a noite toda Não me lembro o que aconteceu E eu já não lembro de nada Não tenho nada da mente E eu só lembro que dou nada Catuava e água ardente Dançando na balada Estava mais o clima E essa é a única memória que eu tinha A cachaça acabando E pra casa já vinha A mina falava E eu não entendi aquela mina Que eu pensei lá na balada Mas eu não lembro o nome É culpa toda Da cachaça e da são sete da manhã E ainda não lembro de nada Nem lembro o nome da garota Que amanheceu na minha cama Já são sete da manhã E ainda não lembro de nada Nem lembro o nome da garota Que amanheceu na minha cama O dia amanhecendo E o sol nascendo E você aqui do meu lado Bebê E eu não me lembro O que aconteceu aqui Eu nem sei qual o seu nome Tá legal, vamos embora na dancinha Bebê, bebê, bebê Mas que cachaça louca Bebê a noite toda Que, 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 que Não me lembro o que aconteceu Mas que cachaça louca Bebê a noite toda Não me lembro o que aconteceu He, he, he Trembala Rua Rocheta Bahia Michael, Jonathan, Didi O número um dos baridões Vai descendo, vai descendo Vai descendo devagar Vai subindo, vai subindo Vai subindo sem parar Vem novinha, vem novinha Que eu vou te ensinar A dançar do cachorrinho Que agora eu vou lançar E se pega novinha e sarra no grau Se pega novinha e sarra no grau E se pega novinha e sarra no grau Pega novinha e sarra no grau Pega novinha e sarra Essa é sucesso, papai Todo mundo na dançada O cachorrinho Vem, vem, vem Trembala Rua Rocheta Mais ou menos assim, ó Vai descendo, vai descendo Vai descendo devagar Vai subindo, vai subindo Vai subindo sem parar Vem novinha, vem novinha Que eu vou te ensinar A dançar do cachorrinho Que agora eu vou lançar Diz-se pega novinha e sarra no grau Pega novinha e sarra no grau Vai pegando, 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 vai Disse pega a novinha e sarra no grau Pega a novinha e sarra no grau Disse pega a novinha e sarra no grau Pega a novinha E todo mundo no passinho assim negona Que delícia, hein, mãe? Vamos fazer mais uma vez Vem, 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 vem Disse pega a novinha e sarra no grau Pega a novinha e sarra no grau Disse pega a novinha e sarra no grau Todo mundo vem assim, mamãe Pega a novinha e sarra no grau Disse pega a novinha e sarra no grau Michael Jonathan Pidge O número um dos paridões Pega a novinha e sarra no grau Grau Se organizar, todo mundo pega, meu irmão Meu amigo Bota pra venda ali, parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma peixinha Se organizar, todo mundo pega Vambora combinar Tu vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá Combina ali, parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma peixinha Se organizar, todo mundo pega Vambora combinar Eu pego aquela ali, que eu pego aquela de lá Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a novinha e tu Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Eu pego a novinha e eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Eu pego a novinha e tu Tá tudo preparado A parada é essa Minha veia Trem bala Vambora combinar Tu vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a novinha e tu Tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a novinha e tu Tá tudo preparado Bora que tem bala Que suíno e gostoso meu irmão Michael Jonathan Pidgey O número um dos paridões Desce tequila pra elas Que aí elas vão até o chão Vamos embora Vem, vem A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga no baile, só pensa em dançar Eita que mina maluca Mas aí postou, né? Quando a gente tá no baile Tem que pagar bebida pra ela, meu véi Aí postou Desce tequila pra ela, ela desce o pôr no chão Novinha, só pequinha, só pequila com limão Desce tequila pra ela, ela desce o pôr no chão Só tequila com limão pra ela, filho A mãe dela quer que ela vai estudar, mas essa danada só fica na rua Se joga no baile só pensa em dançar, eita que mina maluca Mas aí postou né, quando a gente tá no baile, tem que pagar a bebida pra ela vem Aí postou, desce, tem que ir lá pra ela, ela desce com o cu do chão Mas desce, tem que ir lá pra ela, ela desce com o cu do chão Não vinha só pequi, é só tequila com limão Desce, tem que ir lá pra ela, ela desce, meu bem aí Desce, tem que ir lá pra ela, ela desce com o cu do chão Desce, tem que ir lá pra ela, ela desce com o cu do chão Michael, Jonathan, Eugene, o número um dos paridões Sequência de bunda mexendo Desce, tem que ir lá pra ela, ela desce com o cu do chão Desce, tem que ir lá pra ela, ela desce com o cu do chão Desce, tem que ir lá pra ela, ela desce com o cu do chão Não vinha só pequi, é só tequila, vem, vem, mãe Você quer descer, danada? Então vai no chão, vai Desce, tem que ir lá pra ela, ela desce com o cu do chão E a minha mãe vive reclamando que eu tô solteiro e não pensei namorar Ela mandou tomar juízo, mas quando eu tô bebendo eu não gosto de misturar Eu tentei deixar a barra, mas ela não me deixa Perdi um guaraná e o garçom trouxe uma cerveja Sonhei com casamento e porque eu acordei Minha futura escolha já virou, foi minha ex Então joga a mãozinha, vem É melhor um copo na mão do que uma aliança no dedo A gente não é pra bandido e eu nasci pra ser solteiro A gente não é pra bandido e eu tô solteiro Aê meu véi A minha mãe vive reclamando que eu tô solteiro e não penso em namorar Ela mandou tomar juízo, mas quando eu tô bebendo eu não gosto de misturar Tentei deixar a barra, mas ela não me deixa Perdi um guaraná e o garçom trouxe uma cerveja Sonhei com casamento e porque eu acordei Minha futura esposa já virou, foi minha ex Tá legal, vem É melhor um copo na mão do que uma aliança no dedo A gente não é pra bandido e eu nasci pra ser solteiro A gente não é pra bandido e eu nasci pra jogar mãozinha É melhor um copo na mão do que uma aliança no dedo A gente não é pra bandido e eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que uma aliança no dedo A gente não é pra bandido e eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que uma aliança no dedo e eu nasci pra ser solteiro E ela dança no meu perro, ela dança na piscina, no rolo e com minha moto Elas gostam que estamos chegando, espero um pouco, vamos ver qual é o peão O fluxo tá suave, quero ver como no chão Seu cabelo relaxado, eu tá com o parede dançocado Enquanto eu revoco, eu tô ficando muito louco Vai batendo, vai Vai batendo, vai E ela dança no meu carro, ela dança na piscina No rolê com minha moto, elas gostam de empina Tamo chegando, espera um puto, vamos ver qual é o peão O fluxo da suave, quero ver o bumbum no chão Pensa ver o rebaixado, ataque do parede ao socado Enquanto eu vejo o bumbum, eu tô ficando muito louco Vai batendo, vai, ou vai batendo, mas o puto tá batendo, vai Vai batendo, vai, 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 vai Tá legal, veio, veio, maravilhosa Michael, Jonathan e G O número um dos baridões Segura a pressão Joga pra cima, vem Chega Que se hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com portina Certeza que hoje tem Ninguém é que é de ninguém O mundo gira, tempos da tequila Dora o som do carro, hoje eu vou mandar descer Vai, vai, eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Eu disse, várias novinhas descendo Vê o jato, vai, vai Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Hoje eu vou chegar chegando Hoje eu vou chegar chegando Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com portina Certeza que hoje tem Ninguém é que é de ninguém não O mundo gira, tempos da tequila Dora o som do carro, hoje eu vou mandar descer Joga pra cima, vem, vem, vem Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu disse, várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai, 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 vai Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Eu disse, várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas Eu já tô vendo Várias novinhas Vai, 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 vai Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vem, mamãe, vem E eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, filha Michael Jonathan Pidgey O número um dos paridões Todo mundo do balanço Olha o baile Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi essa boca colada na minha, senti o seu corpo tão quente Essa boca colada na minha, senti o seu corpo tão quente Olhei pro meu sorriso e viajei mentalmente Eu tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro teu sorriso e viajei mentalmente Eu tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro teu sorriso e viajei, filha Joga aí! Vamos embora no balanço do trem Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Eu vi sua boca colada na minha, senti o seu corpo tão quente Sua boca colada na minha, senti o seu corpo tão quente Olhei pro teu sorriso e viajei, filha Vai, vai! Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro teu sorriso e viajei mentalmente Eu tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Eu tô sarrando em você Olhei pro teu sorriso e viajei mentalmente Eu tô sarrando em você mentalmente, minha velha Tomatilho da Viola vence a cobra nas teclas Com seu batom, eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe contente pra ir Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi E a galera vem, joga a mãozinha, vai! Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Mas não chora agora e lê o dia inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Mas porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Essa é pra chorar, mãe, a rocha vem! Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Mas porque eu só te trocaria Já acabou se a rocha, mãe De Rio Bardo, Minas Gerais Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Maravilhosa Venha, venha pro tribunal, tá na hora, aê Falando de amor Sonhei que tava me casando e acordei desesperado, velho Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô na aldada e já vai começar O violino tocando, a noiva do lado Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou calice pra sempre E eu olhei pra trás Com meus amigos chorando Com meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Joga a mãozinha, veja, veja Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casa até boa, só perde pra desolteiro Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casa até boa, só perde pra desolteiro Só perde pra desolteiro, irmão, vamos embora E tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou calice pra sempre E eu olhei pra trás Com meus amigos chorando Com meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando E a galera chamando pra comer água Joga a mãozinha, veja, veja Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casa até boa, só perde pra desolteiro Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casa até boa, só perde pra desolteiro Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casa até boa, só perde pra desolteiro Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casa até boa, só perde pra desolteiro Ainda bem que foi só um sonho, meu irmão Tô na vida, tô na vida de santeiro, meu rei Michael Jonathan Didi O número um dos paridões